Vocês foram um dos quatro vencedores que vão para Milão. Você já esperava isso e o que vocês vão apresentar lá em Milão? Então a gente está bem feliz, bem surpreso com a vitória, porque realmente as outras startups que estavam participando da competição têm ideias de negócio muito inovadoras. Então a gente ficou bem felizes que a Love Mondays tenha sido escolhida como uma das vencedoras. Lá em Milão a gente vai apresentar o nosso negócio. É um modelo de negócio internacional, inclusive nós temos um investidor que é da Holanda e já está querendo levar o negócio para a Europa. Então a gente está bem feliz com essa oportunidade de apresentar a Love Mondays lá. Por que você acredita que vocês têm as qualidades para vencer essa competição global? Vocês vão disputar com a Rússia, com a África do Sul, com o Quênia, com a Itália e com vários outros países onde a tecnologia e a inovação são os fortes. Por que vocês acham que vocês vão levar esse prêmio? Em primeiro lugar, por causa da nossa equipe. A Love Mondays tem uma equipe muito forte, com habilidades complementares, experiência internacional e experiência no Brasil também. Em segundo lugar, o nosso modelo de negócio é escalável. A Love Mondays é um negócio que uma vez que a gente começa a crescer, ela é super escalável e tem uma economia por trás de margens, de lucratividade muito positiva. Em terceiro lugar, a gente está bem focado. Então a gente tem o nosso plano de desenvolvimento do negócio muito bem definido e quando a gente apresenta isso para investidores, realmente eles ficam satisfeitos com o planejamento e a capacidade de execução que a gente tem. No final das contas, queria que você falasse rapidamente sobre a sua impressão em relação ao evento. Ele foi um evento network, ele foi um evento produtivo, saí daqui com umas quatro empresas que vão para Milão disputar o Start Conference, o evento global deles. Queria que você desse a sua impressão geral sobre o evento. O evento foi excelente, muito bem organizado, pool de investidores que foram atraídos para o evento foi muito legal, networking, oportunidade de conversar com vários investidores, várias outras startups, outros players no ecossistema também, como aceleradoras, pessoal do Startup Brasil. Foi bem produtivo o evento e acho que Milão ainda vai ser mais ainda.